Olá gente boa! Aqui em São Vicente, na terça-feira, mais uma feira, vendo que está diminuindo, só está vindo esses três bancos, esse aqui, né? Aqueles dois de fruta, um de tecido e um de roupas, outro de... Mas, mais uma vez, está fracassando, né? A feira. Era uma chance... Isso é uma chance ímpar. Se a gente não aproveita, ela vai embora. Música Eu sempre sonhava ativar essa feira né, tentei ainda umas vezes, mas as pessoas tudo desanimado, dizendo que não tinha jeito, quer dizer, mesmo já se começou as pessoas sem acreditar né, que podia ter jeito, aí assim é complicado, quando as pessoas acreditam que vai dar certo, aí é mais fácil dar certo né, mas a participação das pessoas na feira é pequena demais. Algumas pessoas daqui, que moram aqui no distrito mesmo, ainda algumas pessoas ainda vêm na feira, comprar alguma verdura, mas já as pessoas da zona rural, no início vinha pra feira do gado né, a feira do gado também. Tá fracassando, vamos ver como é que tá hoje. É lamentável, mas eu não queria dizer isso, porque a falta da feira é um fracasso, é um fracasso pra o lugar, certo? Porque a feira livre, a feira do gado, tudo gera emprego, economia pra o lugar e a economia fica circulando. É fundamental pras pessoas daqui, a feira é um patrimônio do povo, o povo não é do prefeito, não é de vereador, mas sim de um conjunto todo, pertence a um conjunto todo. de todas as pessoas do município, é um patrimônio nosso, mas em especial quem mora aqui no distrito, porque é eles que vão ter um benefício maior. Quando as pessoas saem, ainda compram aí tapetinho, o dinheiro ainda rola uma coisinha por aqui. Agora quando a gente vai e compra em outro município, vai pra Paraíba, vai pra São José, aí beneficia mais aqueles de lá, né? Do que o seu. Claro que lá tem mais oferta, né? E feira igual a São José não tem por aqui. porque a própria estrutura obriga a ter oferta, né? Às vezes aqui a gente nos preocupa muito, não é uma união entre os comerciantes, para aqueles que eles são fundamentais nisso, para segurar a feira, né? A garantia é primeiro o governo, que dá a sua iniciativa, né? Depois vem os comerciantes e depois os consumidores. Então tem que haver uma união, uma junção, uma integração entre essas três categorias, né? Então, mas ainda está em tempo. Ronaldo, cava de gado! Como é que está a foto? Acabou! Estou com a metade. Ainda estou com a metade da foto. Mais tampa levando a vida. Do jeito que ela me levaram. Caramba, não devia ver a feira ninguém. Cadê o Faca Cega? Faca Cega estava caminhando. Faca Cega estava caminhando hoje. Estava caminhando. Depois que ele comprou um carro, ele se apaixou da gente. Aí eu disse, um camarada acolá disse, que você vendendo um bodim, já comprou um carro. Um bodim aqui acolá. Eu disse, parece que o comerci estava bom. Eu disse, é porque eu trabalho. Esses cabras ficam só olhando a minha vida. É. Mas não veio mais aqui. Mas não veio mais aqui. Quase que eu não vejo a cor do carro. Da velocidade que ele partiu. Cantou o pneu. Ei. Você vê aí. Você pergunta ele quanto foi aquele carro. Eu vou saber. Você vê se ela... Os meus querendo saber o preço. Eu vou dizer. Todo mundo está doido para saber o preço desse carro. Aí é que ele pega, viu. Eita, se vier o frio que o Zé Covem está esperando. Nem cururu escapa. Ah, não é só você não. Faz parte. Pegou um resfriado, Zé Covem. Um resfriadozinho. É. Está pegando todo mundo. Está escapando ninguém. Se isso não for... É. E o menino teve também. Está lá tossindo. Igual a... Igual a cachorro. Igual a cachorro. É. Olha que legal. Está chicando aqui a casa. A mensagem. O que é isso? bastante bom a panificadora olha o que mais legal aqui vamos ver o que temos aqui nós temos batatinha cebola cenoura tomate temos coentro alface, couro pimentão chuchu, o abacate a manga melancia abacaxi melão, mamão, laranja mexerica maracujá, pinha setão tá rachadinho a uva tudo bom? foi olha o alho ali, a banana a banana a banana boa viu aqui, ó a banana é boa todo mundo acha lá vem o trator já vai guardar o trator tava esperando pra dar uma volta nesse trator no curto vai lá levanto 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 é levanto levanta lá levanta levanta Olha aí. Ixi Maria, mas você tem coragem. Tira essas belas tristes aqui, homem. Passou aqui que tem um cabrão mole na frente, né Vicente? Tira isso na frente, senão o pai vai e passa por cima. Quanto é que está a banana? Cinco reais a dúzia. Cinco reais a dúzia. E o tomate ou cebola? Três pacotes por cinco. Olha o tamanho do pacote. Quanto é a minha coisa aí, meu amigo? Pouca demais ou patrão? É pouca mesmo que eu compro há pouco. Agora aquela macia que eu comprei aí, meu amigo. Ele botou a faca, quando botou a faca ela abriu. Não, não. Estourou. Não. Vê o quanto aí? Oito milhão. Quanto? Oito. Oito reais. Um trator de bom. Rapaz, se eu estivesse com quem, eu comprava um trator. Aqui eu achei bonito o que faz o outro. É o que? Isso é uma relíquia. Isso é atracional à mistura dele. Eu acho bacana ele. Tá, tá? Não, não é? A gente vai nos4 Us. Mestre! Mestre! E aí, óh, já... Mestre! Carona, carona! Comprou um carro de passeio Aí você quer comprar uma Strata Eita, isso é inveja Isso é dor de cotovelo, né? Bora, Brega Aqui pra nós, deixa só Só pra o canal aqui Eita Isso já foi namorador Tá apelido nele de faca cega Rapaz tão bom Mais bom, faca cega Eita